Oi, elas gostam de bandido, no baile é nóis que poca Cabelo descolorido, Spotify banca minhas drogas O meu traje é de bandido, acreditar não é segredo Jacara mordendo o peito e pra manter sempre o respeito Vai, então vem mulher, então vem sem medo Ró, então vem mulher, então vem sem medo Da balinha, da marquinha que nóis faz investimento Vai, mostra lingerie que nóis faz investimento Mostra o bico do peito que nóis faz investimento Ah, vê, cê é louca, né, mamão?